Olá pessoal, hoje é mais uma etapa do nosso projeto Maturhome na Doblô, hoje a gente vai envernizar o que falta, nós vamos mostrar também o que já fizemos, a gente coloca cartê e também outras melhorias que você vai acompanhar no decorrer do vídeo, então vai deixar rolando uma timelapse aqui e depois a gente volta a trocar uma ideia porque tem muita novidade que vai sair no canal aqui, então fica esperto! Viajamos de Palha 1.0 até a Patagônia Argentina e chegamos até Cuerto Monte no Chile, foi uma viagem curta mas nos proporcionou conhecer lugares tão incríveis como vocês estão vendo na tela, podemos conhecer o vulcão, conhecemos esse rio com essa cor azulada e também diversas paisagens por Bariloche, no Chile podemos conhecer o Oceano Pacífico e conhecemos também a Carreira Austral, se você quer acompanhar a nossa história agora de motorhome, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo! Então aqui ó, essa aba que fica nesse local, que é a nossa cama, nós vamos passar verniz aqui ó, essa parte desse armário, nós vamos fazer esses detalhezinhos, então acompanhem! Tchau! 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 Mas o grosso, aqui ainda falta por, repelentezinho, pode faltar aqui no meio do mato, mas aqui de inicial ficou bom, olhando por cima aqui, olha lá atrás também né, e aqui embaixo ainda falta esse pedacinho ali colocar. Olha só quem veio ajudar nós aí na pintura, no verniz, ele, a fera, o cara, o gatucu, o miau miau, dá oi pra galera, ó Tucu. Se acostumando né, tem que trazer junto. Faz tempo né, que a gente não traz o tu no carro né, aí tu tá aí querendo se esconder né, dentro da mochila. Eu já tava até andando tudo né, ficando tranquilão agora. Tem que acostumar de novo né, Tucu. A gente vai dar uma volta cara. Volta o mundo. Tem que passear. Tá na espreita. Ele tá dando de comer pro gato lá né, em força positiva pra ele associar comida boa com o espaço. E aqui, já passamos a de mão e agora nosso armário. Quando o carro tá em movimento, essas portas ficam dando uma leve fricção ali. Depende da velocidade do buraco que você passa. E aí ó, esses ganchinhos, que eles são desse jeito aqui ó. Ou seja, é um ímã, eu grudo na porta né, e aí ele, nesse sentido aqui ó. E aí ele gruda ó, faz um barulhinho né. Aí, ele ajuda a fixar. Por mais que é bem pequeno o ímã, ele é bem forte ó. Uma mão aqui ó, fica até difícil de puxar, porque ele gruda bem. Ele é bem resistente quando ele tá bem junto né, as duas partes ó. Tem que fazer uma leve força ali, então pro movimento vai ser o suficiente. Já coloquei aqui nesse bau, já mostrei em outros vídeos né. Inclusive, se você quiser ver os vídeos de tour aqui, mostrando outras melhorias, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Olha a vista aqui do carro por fora ó. Que massa. Então agora eu vou colocar agora nessa parte aqui ó. E vamos lá. E agora a gente tem que esperar secar e tem que dar uma última de mão né. Vão sair até lixar, mas a gente esqueceu o lixo hoje. Ah, esse verniz aqui ó. Ele veio dentro de um plástico e eu comprei de 900ml. É verniz marítimo brilhante. O que é interessante vocês saberem. Por acaso aí, se você for fazer e vernizar madeira, seja pra motorhome ou seja pra outra coisa. Até serve de conhecimento geral. Vocês olham aqui ó. É pequeno. Tá? Mas uma lata de 900ml não foi o suficiente pra gente completar. Então se você for fazer isso, compra mais de 3 litros e meio que já vai dar o suficiente. Tá? Vai sobrar ainda. Porque, pô, a gente teve que fazer e teve que ir lá comprar de novo. Se lenga, lenga né. Então, já fica a recomendação aí. Às vezes parece que vai ser o suficiente de 900ml, mas pega uma maiorzinha que já vai resolver o teu problema. E aí gente, tem novidades também pra gente trazer pro canal recentemente. Então fique esperto aí, porque vai ter a geladeira, a gente vai fazer review dela. Vai ver também a questão das baterias. Como que a gente vai ter energia elétrica aí pra alimentar a geladeira. Também carregar os celulares. Então eu vou mostrar tudo isso aqui nesse canal. Então se inscreve e acompanha aí, porque no final de junho nós estamos indo aí, começando a nossa viagem itinerante com o Motorhome. Então vocês vão acompanhar nosso dia a dia aí e também aquilo que nós vamos conhecer pela estrada, pessoas e entrevista aí que eu quero realizar. Então, fica ligado!